Meu coração, não sei porquê Pode ir feliz quando te ver E os meus sonhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim fudes de mim Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso Muito, muito que te quero E como sincero meu amor Você que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devoura o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Meu coração Vem, 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 vem Coração Em, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Preincbek